Iniciando o assunto da Idade Média, uma das primeiras coisas que é bom da gente discutir é o nome Idade Média, né? Esse nome vem carregado de algumas questões preconceituosas, não sei se você sabia disso. Mas mais que isso, Idade Média que tá no meio, meio do caminho, meio termo, já é uma coisa um pouco complicada. Os medievalistas, né? Que são aqueles historiadores, historiadoras, pesquisadores e pesquisadoras que estudam a Idade Média, já sofrem um bocado com isso. Mas mais do que isso, existem alguns apelidos bem pejorativos, né? O mais famoso é a Idade das Trevas, ou então os Mil Anos de Escuridão. Todas essas são discussões importantes e válidas por quê? Não são pessoas, não são grupos que viveram na Idade Média que deram esse nome pra esse período. Não, longe disso. E muito menos aqueles que deram esses apelidos pejorativos. Tudo isso vem mais com períodos posteriores. Isso acontece bastante na história. Um caso que eu costumo comparar e costumo dar de exemplo é a chamada República Velha. Que a gente, inclusive, já tem inúmeras aulas aqui da República Oligárquica, que é a chamada de República Velha. Mas quem nomeava, quem chamava, de fato, de República Velha, eram ou foram os grupos políticos da Era Vargas, né? Depois do golpe aí, depois da Revolução, da chamada Revolução de 30, eles acabavam chamando esse período de República Velha. Então, toda vez que a gente chama de República Velha, é uma lógica de preconceito histórico, é uma lógica pejorativa, é uma lógica negativa. A mesma coisa falar Idade das Trevas, falar Mil Anos de Escuridão. Então, comenta aqui se você conhece algum desses outros apelidos. E o legal de se entender é de quando vieram esses apelidos, né? Começou aí no período renascentista. É só lembrar que o renascimento, e aí depois, se você quiser live, aula sobre o renascimento, é só deixar aqui nos comentários. É só lembrar que essa lógica renascentista, ela já surge com essa questão preconceituosa com a Idade Média. Porque o renascimento, o renascer, vem de o período clássico, que as coisas eram incríveis, maravilhosas, Grécia, Roma. Já tem meio que um foco aí, um pouco preconceituoso, né? Não sei se você já parou pra pensar nisso. Mas não só isso, justamente tentando justificar a existência desse período renascentista, desse período moderno, colocando o período anterior pra baixo, né? E não só isso, mas também o iluminismo. Que esses dois movimentos, eles são distintos em questão de tempo, né? No período histórico. Aqui a gente tá século XIV, século XV. Aqui a gente tá século XVIII. Mas querendo ou não, ambos têm um foco na lógica da racionalidade, na busca de experiência, do conhecimento. E não só isso, mas de falar mal da Idade Média. E aí tomem cuidado. Porque é justamente as concepções desses movimentos aqui que acabam fazendo com que a gente pense. Muitas vezes da mesma forma. O que eu tô querendo dizer com isso? Ah, a Idade Média não teve avanço, não teve ciência, não teve nada disso. É horrível. É a escuridão. São as trevas. Errado. Errado. Primeiro, que Idade Média e feudalismo são coisas diferentes. A gente precisa tomar cuidado. A gente acaba na escola aprendendo, né? Muito sobre o feudalismo. E a gente vai falar dele aqui. E com isso, a gente enxerga como se fosse a mesma coisa. Só que a Idade Média é um período, né? Ela não é uma... Aqui o feudalismo é um sistema. É um sistema que existiu dentro do período da Idade Média. Mas a Idade Média é um período de mil anos e que vai acontecer no mundo inteiro. É um período. É o dato de tal a tal. E o feudalismo acontece num pedacinho da Europa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão nós mesmos acabamos cometendo essa lógica preconceituosa. Beleza? E a prova do Enem e a prova de vários vestibulares eu vi recentemente simulado da Unicamp ou da Fulveste, se eu não me engano, sobre isso que eu tô discutindo aqui com você. Então, pode ser até aparecendo uma prova aberta pra você articular, pra você escrever sobre isso. Logo, importante. O que é importante? O que é importante? O que é importante? O que é importante?